A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caros irmãos e irmãs, sede bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Meditamos nos mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons que o Espírito Santo nos confia. O Senhor esteja convosco. Ao acendermos as nossas velas, peçamos ao Senhor que a luz do ressuscitado ilumine as trevas do nosso coração, ilumine as nossas relações, a nossa vida e tudo aquilo que fazemos. A luz de Cristo ilumine a terra inteira. A luz de Cristo ilumine a terra inteira. Aleluia, 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 aleluia. A luz de Cristo ilumine a terra inteira. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes. A graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos a abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria que aqui se manifestou, revestido da vossa luz. Fazer que perseveremos na fé Até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus Por Cristo nosso Senhor Diz aí entre as nações, ó Senhor e Rei Sustenta o mundo e ela não vacila Governam os povos com equidade A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, Aleluia Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial As intenções que são enviadas a este santuário Rezem o terço todos os dias Para alcançarem a paz para o mundo Disse Nossa Senhora aqui em Fátima A Virgem Santíssima, preocupada com a situação da humanidade Faz um apelo incisivo, mostrando-nos que por meio da oração Alcançamos a misericórdia de Deus Ferida pela indiferença do homem Diante da urgência dos tempos em que estamos a viver Precisamos corresponder aos pedidos que a Virgem Santíssima nos faz Oferecendo a Deus Súplicas pela salvação da humanidade No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus No primeiro dia da semana, ao romper da alva As mulheres foram ao sepulcro Levando os perfumes que haviam preparado Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus Estando elas perplexas com o caso Apareceram-lhe dois homens em trajes resplandecentes Como estivessem amedrontadas E voltassem o rosto para o chão Eles disseram-lhes Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou Lembrai-vos de como nos falou Vos falou Quando ainda estava na Galileia Peçamos ao Senhor, nesta dezena Por meio de Maria Para que todos os povos Recebam com alegria A mensagem do Cristo ressuscitado Em seus corações Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cararia Perdoei a nós Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Em seguida Em tanta ação Melhorai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Amém Mãe de Deus Amém Mãos pecadores Amém Glória a Pátria e Filho e Espírito e Santo Ó Maria, concebida sem pecado, Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Tu és a glória de Jerusalém, ó Filho Maria. És alegria do povo de Deus, ó Filho Maria. Segundo o mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Depois levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Nesse mistério, peçamos ao Senhor, o espírito daqueles missionários que abandonaram tudo para pregar a palavra de Cristo, com persistência e entusiasmo. Rezemos ainda para que haja mais missionários para testemunhar o amor de Deus em todo o mundo. Rezemos com os nossos irmãos de língua espanhola. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Danos hoje o nosso pão de cada dia. Perdona as nossas ofensas, como também nós perdonamos aos que nos ofenden. Não nos deixes cair à tentação e leu-nos do mal. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Por Deus a escolhida, Ave Maria. Terceiro mistério. Contemplamos a vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou vindo do céu um som comparável a uma forte rajada de vento e encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e poesou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que exprimissem. Rezemos nesta dezena para que as nossas famílias, iluminadas pelo Espírito Santo, possam viver no amor de Cristo e se tornem fortes, fontes dos verdadeiros valores da vida. Peçamos que o Espírito Santo nos faça solidários e comprometidos com os mais pobres entre os pobres e para com todos aqueles que no mundo sofrem as necessidades. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é sois vós, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Das Tuas mãos nos vieram prodígios Ó Maria É o refúgio no povo de Deus Ó meu Maria Quarto Mistério A Assunção de Maria ao Céu Já que fortes ressuscitados com Cristo Procurai as coisas do alto onde está Cristo sentado à direita de Deus Aspirai as coisas do alto e não as coisas da terra Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus Quando Cristo a vossa vida se manifestar Então também vós vos manifestareis com ele em glória Nesta dezena Peçamos pela conversão de todos os pecadores E para que Maria, Mãe de Cristo da Igreja Interceda pelas necessidades materiais e espirituais De todos Sobretudo nesse tempo difícil que estamos a viver E para que ela nos ensine a exemplo do seu Filho Jesus A sermos verdadeiros servidores daqueles que precisam do nosso amor e da nossa ajuda Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai nosso que desejamos a Deus Provoi as nossas ofensas Assim como nós perdoemos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Mãe de Deus Vagai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória, Patria e Filho E Espírito e Santo Se coteira-te em princípio E tu nunca é de sempre Nem em século Em século Amém Ó Maria Concebida sem pecado Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos Do fogo do inferno Vai as almas Douras para o céu Socorrei principalmente As que mais precisarem O que fizeste Agradou ao Senhor Ave Maria Bendita sejas por Deus Poderoso Ave Maria Quinto mistério A coroação de Maria Como rainha do céu e da terra Depois apareceu no céu Um grande sinal Uma mulher vestida de sol Com a lua debaixo dos pés E com a coroa de doze estrelas Na cabeça Nesta dezena Ao coroar a Virgem Maria Deus nos mostra a importância Da sua humildade Da fidelidade E do amor ao próximo Em nossas vidas Peçamos A ele a graça Necessária Para seguirmos O exemplo de Maria Rezemos também Por todos os enfermos Sobretudo Aqueles que se encontram Infectados Pelo Covid-19 Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória a Pátria e Filho, e Espírito e Santo. Sicut erat in principio, e nunca et sempre, e in saecula, saeculorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Maria, concebida sem pecado. Eterna é pinta, clamai o Seu nome. Ave Maria. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pela paz do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos. Que se me promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Saudemos a Nossa Senhora. Salve, Regina, Mater Misericordia, Vita, Dolce, Doe, et Pes, Lostra, Salve. A te clamamos, exoles filie e ve, a te suspiramos, gementes et flentes, in a lacrima rovale. E eu, Ergo, Advocata Nostra, e os tuos misericordios ocultos, ad nos confederce. Etiesum benedictum fructum ventris tui, novis, pox acwexi lium-o stentje, Oh, Clemens, oh, Pia, oh, Lulzis Virgo Maria. Oh, Clemens, oh, Pia, oh, Pia, oh, Pia, oh, Lulzis Virgo Maria. Oh, Clemens, oh, Pia, oh, Pia, oh, Pia. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Amém. 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 Amém.